Oi meus amores, bem-vindo de volta ao canal e hoje eu vim trazer para vocês a receita mais votada lá no Instagram que é o geladinho gourmet de açaí, isso mesmo, vamos lá! Já se inscreve nesse canal, me ajude a chegar aos 10 mil inscritos e compartilha essa receita. Vamos para a receitinha, vocês vão precisar de leite, leite condensado, leite em pó, liga neutra, açaí puro, banana e xarope de guaraná. A gente vai utilizar 700 ml de leite, uma caixinha de leite condensado, meia xícara de leite em pó e uma colher de liga neutra porque primeiro a gente vai fazer a base, tá? Lembrando que você pode utilizar os ingredientes que você quiser, da marca que você quiser, tá? Eu só não recomendo você utilizar mistura láctea porque ela é bem mais ralinha, tá bom? Lembrando pessoal que eu estou fazendo 1 litro da receita base, tá? Eu estou fazendo 1 litro da receita base, mas a gente só vai utilizar nessa receita 500 ml, tá bom? E pessoal, eu utilizo a liga neutra da Marvel, ela é muito boa e eu sempre recomendo para as minhas alunas. E lembrando que a liga neutra, ela serve para retirar aqueles cristais de gelo no seu geladinho. Sabe quando você morde o geladinho e parece que só tem pedra de gelo? Então, ela serve para retirar aquelas pedrinhas de gelo. É muito fácil de encontrar ela, tá? Você encontra em casa de embalagem, em casa de confeitaria, tá bom? Agora pessoal, você vai bater por 2 minutos a receita base, tá bom? Agora você vai deixar descansar essa base por 30 minutinhos, tá pessoal? Até ela subir todas as bolhas e baixar novamente. Se ficar ainda bolhas, na sua receita base, você vai retirar toda a bolinha de ar que fica por cima, tá bom? Então, enquanto ela descansando a base, eu já vou descascando a banana. Você pode utilizar a banana nanica, tá? Bem madurinha. Então, eu vou descascar a banana e já cortar aqui. Lembrando pessoal, que no nosso curso tem várias receitinhas deliciosas de geladinho gourmet. Não só gourmet, tá? Tem trufado, tem geladinho fit, tem geladinho que vai com água, geladinho que vai com leite e diversas opções para vocês. Aqui eu já vou retirar as espumas, tá? Algumas que ficam por cima. Essa receita nem deu tanta espuma assim, mas a gente retira, porque senão pode atrapalhar na hora que a gente vai colocar no nosso saquinho, que fica aquelas bolinhas de ar, sabe? Agora eu vou retirar metade dessa receita base e transferir para essa jarra, porque a gente só vai utilizar a metade dela nessa receita, tá bom? Agora que já temos 500ml da base, você vai adicionar 500ml de açaí, tá? Em seguida você adiciona a banana. É uma banana só, tá pessoal? E aqui a gente vai utilizar o xarope de guaraná. É uma colher de sopa, tá bom? Ele é opcional, tá? Mas eu sempre gosto de utilizar. Em seguida você vai bater por dois minutinhos, tá pessoal? Ele fica bem cremoso essa receita. Em seguida você vai deixar descansar por cinco minutos. Gente, agora vamos retirar as espumas e as bolhas de ar que ficam por cima da receita, tá? Aproveita, já me segue lá no Instagram, que a gente está batendo rumo aos 100 mil seguidores. Lá eu posto bastante dica, bastante receitinha para vocês, tá? Eu adicionei leite condensado aqui no saquinho, tá pessoal? Lembrando que é opcional. Você pode utilizar outras coisas se você quiser. Você pode adicionar alguma fruta, seja banana, uva, morango, tá bom? Ele também é puro, ele fica uma delícia. Eu adicionei 100 ml do líquido aqui no medidor e vou colocar aqui nos saquinhos. Com a ajuda do funil, coloque os 100 ml do líquido dentro do saquinho. Gente, essa receita fica maravilhosa. É uma das mais pedidas, tá? Você que está começando agora a fazer geladinho gourmet, é muito top essa receita. É uma das que mais vende, tá pessoal? E lembrando que no curso de geladinho a gente ensina a precificação, como que você vai colocar o preço no seu geladinho para você não perder nada, tá pessoal? Eu vou deixar aqui na descrição a receita, tudo certinho para vocês. E olha essa delícia. Fica perfeito. Eu vou amarrar aqui com um nozinho. Você também pode amarrar com uma liga, se você quiser, com a liguinha, tá bom? Olha isso. E assim ficou, meus amores, o resultado do geladinho gourmet de açaí com leite condensado. Lembrando que eu deixei ele no congelador por 6 horinhas, tá? E esse leite condensado aqui por cima, ele não vai ficar duro, ele vai ficar bem cremoso, tá bom? Me rendeu aproximadamente 12 geladinhos gourmet, tá? Fica uma delícia. Eu vou cortar aqui para vocês, para vocês verem como que ficou por dentro. E assim ficou, meus amores, por dentro. Ele fica uma delícia, super cremoso, tá? Quem ama açaí vai gostar muito dessa receita. Espero que vocês gostem. E assim ficou, meus amores.